Mas agora, irmãos, continuando o estudo do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver os versos 24 a 32. O Senhor Jesus continua agora aplicando a profecia não para a queda de Jerusalém, mas para o seu retorno, o seu retorno no final dos tempos. O seu retorno em busca dos salvos. O seu retorno em busca daqueles que estiverem o aguardando. Veja lá quais são os sinais. Verso 24. Mas naqueles dias após a referida tribulação, ou seja, depois daquele período de tribulação, após 1798, após o período de supremacia papal, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja, o Senhor Jesus está dando aqui sinais astronômicos da sua vinda. O escurecimento do sol, irmão, se deu no dia 19 de 5 de 1780. O escurecimento da lua nessa mesma noite desse mesmo dia. A queda das estrelas, ou seja, a maior manifestação de estrelas cadentes, se deu no dia 13 de 11 de 1833. Portanto, um pouquinho antes do período de supremacia papal e um pouco após o período de supremacia papal. Mas veja lá, então, agora, irmãos. Após esses sinais, o que aconteceria? Então, verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Veja, a volta do Senhor Jesus, uma volta visível, uma volta concreta, uma volta literal, uma volta que vai ser vista, uma volta que vai ser ouvida. Todos ouvirão. A gloriosa volta do Senhor Jesus. E vai fazer o quê? Como diz o nosso verso, para memorizar, que é o verso que lemos também agora, vai reunir os seus escolhidos. Vai transformar aqueles que estiverem vivos e vai arrebatá-los para o céu. E vai ressuscitar os justos mortos. E também vai levá-los para o céu, para juntos agora. Juntos. Uma grande comissão, uma grande comitiva, um grupo enorme para irem para os céus. Essa será a volta do Senhor Jesus. A Bíblia não fala, irmãos, que o Senhor Jesus vai vir em segredo. Ou que o Senhor Jesus vai vir apenas espiritualmente. Será uma manifestação espiritual. Não, a manifestação da volta do Senhor Jesus será uma manifestação concreta, audível, visível. E a Bíblia nos ensina isso, irmãos, para que a gente não seja enganado. Porque como vimos no texto, que já vimos nesta semana, muitos dirão, olha, Jesus está ali, Jesus está ali, esse é o Cristo. Não, irmãos, o Senhor Jesus vai vir de uma maneira que seja absolutamente inconfundível. E a gente espera recebê-los. Veja então agora ainda o Senhor Jesus falando sobre uma parábola. Utilizando uma parábola. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando vir-lhes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas estranho, irmãos, Jesus falou sem passar essa geração. Ele estava falando para a geração dos apóstolos e já faz dois mil anos que a geração dos apóstolos passaram. E o Senhor Jesus não veio. O que quer dizer essa geração? Primeiro, ele falou dos sinais. Os sinais, nós vimos, são de mil e oitocentos anos depois do tempo que ele estava falando, esses sinais astronômicos. 1780, 1833. Mas então, que geração é essa? Vamos ver a explicação que a nossa lição dá. Assim, essa geração provavelmente se refira à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descreve Marcos. Contudo, Marcos 13, 32, se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais adiante do primeiro século. Muito mais adiante do primeiro século. Consequentemente, Marcos 13, 32 usa a palavra naquele dia para se referir a eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Então, veja, essa geração era para aquele povo, para aquele povo do primeiro século. Mas aquele dia, aquele dia, diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 31 e 32. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou daquela hora, aquele dia, não é desse dia que ele estava falando, desse, daquela época, mas daquele, no futuro. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aquele dia significava um futuro distante, mas só que esse futuro distante já chegou, irmãos. Esse futuro distante é o futuro que estamos vivendo hoje. Aguardar a volta do Senhor Jesus, estar pronto, vigilante. Nós não temos, irmãos, que ficar preocupados com o dia. Em que dia, em qual data. Mas devemos estar preocupados, estar preparados, prontos para a volta do Senhor Jesus. Não ficar conjecturando datas, marcando datas. Muitos já marcaram datas, irmãos. Mas erraram terrivelmente. Porque o Senhor Jesus falou, aquele dia, ninguém sabe, somente o Pai. Marcos 13, 33, diz assim, Jesus nos deu muitos conselhos com relação à sua volta. Falou dos sinais da sua volta. Falou também que muitos sinais aconteceriam, mas ainda não seria a sua volta. Seria só o princípio das dores. Mas por que tudo isso, irmãos? Para que nós estivéssemos pronto. Para que nós vigiássemos. Mas não somente vigiar. Não é uma vigia ficar esperando, aguardando, esperar sentado. Não, é uma vigia ativa. Uma vigia que tenha trabalho, que tenha trabalho missionário. E uma vigília em oração. Vigiar e orar. Somente a oração, irmãos, pode nos deixar preparados para esses dias. Apocalipse 22, 7. Palavra do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras que estão escritas na profecia desse livro. As palavras da profecia desse livro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente seja bem-aventurado, feliz. Feliz, feliz aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Vigiando, trabalhando, orando, até que o Senhor Jesus retorne.